Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Vencendo Concursos. Para você que não me conhece, meu nome é Cristiano Silva e é uma honra recebê-lo aqui. Olha só, o motivo de estar aqui com você hoje é porque, enfim, foram remarcadas as provas para o concurso da Prefeitura de João Pessoa. E eu quero, claro, trazer para você os detalhes relacionados a isso. Na data de hoje, quero que você acompanhe aí comigo, olha só. Então, edital reaberto, prova para 13 de junho de 2021 para o cargo de assistente administrativo e também outros cargos da Secretaria de Administração, ok? Mas vamos ao que interessa, né? Saber, por exemplo, as informações da reabertura desse concurso, pessoal. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que justamente na data de hoje, 31 de março de 2021, nós tivemos aí a reabertura para o concurso, tá? E aí o que acontece? Nós vamos ter a reabertura também da data da inscrição do concurso. E a inscrição do concurso, ela se inicia, reinicia, né? A bem da verdade, no dia 19 de abril, tá certo? Então, 8 horas do dia 19 de abril, como você está vendo aí comigo, tá certo? Até o dia 6 de maio de 2021. Então, você vai ter esse período aqui, deixa eu marcar texto aqui para você visualizar melhor, ó, 19 de junho até o dia 6 de maio para fazer a sua inscrição no concurso, tá bom? Você aí que, de repente, por algum motivo, quando o edital foi publicado, né, reaberto, muitas pessoas gostariam de estar prestando esse concurso, mas acabou perdendo ali o prazo de inscrição. Então, se esse é o seu caso, tá aí, ó, 19 de abril até 6 de maio, você pode fazer a inscrição para o concurso de João Pessoa. Lembrando que o cargo de assistente administrativo são 285 vagas, para ser mais exato aí, para você, tá certo? Vamos ver mais informações aqui relacionadas a isso, né? Informação realmente importante aqui para você, como eu falei, inscrições do dia 19 de abril a 6 de maio e aqui eu coloquei também a data da prova, pessoal. A prova vai acontecer no dia 13 de junho de 2021, tá certo? Aí, normalmente, né, faltando pouco tempo aí para ocorrer a prova, a banca examinadora, ela faz o que? Ela encaminha, no caso, o cartão de informação do candidato, o local de prova, onde você vai ter que fazer a prova e assim por diante, tá bom? Então, dia 13 de junho, data da prova. Dá tempo de estudar? Bom, você que já estava estudando anteriormente, né, óbvio que você já está na frente e, de repente, você que está me assistindo aí pela primeira vez, fala assim, poxa vida, eu quero prestar esse concurso, quero aproveitar, a minha voltou, você voltou a ter uma nova chance, vamos dizer assim. Bom, se a gente parar para pensar, hoje eu estou gravando esse vídeo dia 31 de março, você tem aí pouco mais, né, de abril, maio, junho, dois meses, um pouco mais de dois meses para estudar. O que você tem que fazer? É, evidentemente, focar nas matérias de conhecimentos específicos, claro, e por que isso? Porque é o número de questões aí que vai realmente fazer toda a diferença, sem contar que conhecimentos específicos é peso dois aí no seu concurso, tá? Então, evidente, estude nesses próximos dois meses conhecimentos específicos, teoria e questões comentadas, tá certo? Deixa eu voltar para cá para você continuar observando as informações mais importantes e mais pertinentes. Eu quero aproveitar e falar para você que nós aqui, do Vencendo Concursos, temos um curso online, 100% em vídeo, mais material em PDF, em que está disponível para você a qualquer momento. Você pode estudar, pode consultar, o acesso é imediato, o acesso também é ilimitado, você tem toda a teoria no curso, resolução de questões, planejamento de estudos, você vai ter aulas dinâmicas e caderno de questões, tá certo? Então, você tem um curso online completo que vai, com certeza absoluta, te ajudar a ser aprovado nesse concurso público. Agora, nós temos poucas vagas, um valor promocional de R$ 497,00 por apenas, olha só, gente, apenas R$ 197,00, ou você pode parcelar aí em 12 vezes de R$ 19,78. Se você tiver alguma dúvida, você pode fazer o seguinte, pode entrar em contato comigo via WhatsApp, 1194-783-8693, para que eu possa sanar todas as suas dúvidas relacionadas ao curso online preparatório. Aliás, eu quero aproveitar esse vídeo e mostrar para você como que funciona a plataforma online Vencendo Concursos, com todas as aulas já disponíveis para você. Bora lá? Então, acompanha aí comigo, que você vai visualizar, nesse momento, como que é a plataforma Vencendo Concursos, tá certo? Então, estou aqui dentro da plataforma, então você, ao adquirir o curso online preparatório, assistente administrativo, você recebe no seu e-mail os dados de acesso. Então, o primeiro módulo é um módulo de bem-vindos, onde tem duas aulas aqui, que eu vou falar a respeito do curso preparatório, do planejamento de estudos, tá? Aí você tem um módulo português gramática, com 51 aulas, com o professor Dorival Conte Júnior. Você tem aula de interpretação de textos, 15 aulas, também com o professor Dorival Conte Júnior. E você tem uma série de vídeos de questões comentadas, são 11 aulas, pessoal, cada aula aí, com 30 minutos. Aí você também tem matemática, 32 aulas com o professor Ricardo Sampaio, mais 10 aulas de questões, mais 13 aulas de raciocínio lógico e mais 5 aulas só de questões aí, comentadas de raciocínio lógico. Aí depois você tem a matéria de informática, toda dividida, Windows 7, 10, Word 2010, Excel 2010, Internet, Correio Eletrônico, Questões Office 2010, são 16 aulas no total, tá? Questões Internet, são 6 aulas, e aí você começa aqui as matérias de conhecimentos específicos. Olha só, Administração e Comportamento Organizacional, são 18 aulas, ministrada aí por mim. Gestão de Pessoas, são 10 aulas. Gestão de Pessoas, questões, aí você tem 7 aulas só de questões aqui. Atendimento, 23 aulas, tudo isso aqui faz parte da matéria de conhecimentos específicos, ok? Aí você tem Arquivologia, 19 aulas. Arquivologia, questões, 40 aulas. Administração de Recursos Materiais, 26 aulas. Administração Financeira Contabilidade, 50 aulas com o professor Cassiano Leonel. Comunicação Oficial e Redação Oficial, 5 aulas com o professor Dorival Conti Jr. Aí volta eu novamente, Ética, 3 aulas. Aí você tem aqui agora, olha só que bacana, aulas só de questões comentadas da banca AOCP. A parte de conhecimentos específicos, pessoal, são 14 aulas. E para você ter uma ideia, cada aula aí com 10 questões, olha só a quantidade de questões. Aí você tem Português, 3 aulas, ok? Informática, 6 aulas e Matemática, 3 aulas. Ainda tenho mais coisas para falar aqui para você, porque além de tudo isso que nós já colocamos aqui na plataforma, já vai entrar novas aulas aí para vocês, tá? Novas aulas aí de questões comentadas de Português, de Informática, Raciocínio Lógico, que já estão prontas e vão entrar na plataforma online, tá certo? Então veja, você querendo adquirir o curso para ter uma chance maior no seu concurso, abaixo do vídeo, na barra de descrição ou na barra de comentários, você vai encontrar aí um link, você vai clicar nesse link e lá vai ter todas as informações a respeito do curso online preparatório, de R$497,00 por apenas R$197,00. E esse valor você ainda pode, você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Fica 12 parcelas de R$19,78. Olha só a grande oportunidade que você tem. Isso vai fazer com que você ganhe tempo, consiga dinamizar o seu estudo. Por quê? Porque nós estamos focados no estudo. Se alguém que é nosso aluno já está assistindo esse vídeo, coloca aí, coloca aí no comentário o que está achando do curso online preparatório. Eu tenho certeza absoluta que você, ao ver esse depoimento, vai justamente querer adquirir nosso curso online preparatório e conseguir a sua aprovação. Porque eu não tenho dúvida alguma que as pessoas que adquirirem o nosso curso online preparatório vão ser aprovadas, ok? Claro, precisa de foco e também, evidentemente, disciplina, tá? Qualquer dúvida que tiver, entre em contato comigo via WhatsApp. 11-94783-8693. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e a gente, claro, se vê numa próxima oportunidade. Valeu! E aí E aí E aí E aí